A primeira vez que o sobrinho na terra Meu estado de felicidade só depende de você Ontem sonhei que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar Que hoje eu acordei e não pensei Em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, perula Ah, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei Em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, perula Ah, eu preciso de você A primeira vez que o sobrinho na terra E sua luz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade Meu estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar Que hoje eu acordei e não pensei Em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, perula Ah, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei Em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, perula Ah, eu preciso de você Minha cara, joia, rara, perula